100 adesivos de One Piece Acabou de chegar aqui pra mim na Amazon Vou tá abrindo com vocês aí né Eu sou um grande fã de One Piece Daqueles um Ava né Ava né Olha esse bonequinho aqui do Yugi meu Esse aqui ainda não apareceu ainda no Instagram E também nem apareceu no canal ó Comprei ele ontem Junto com essa boa Hancock aqui Também não apareceu ainda tanto no canal E também não apareceu no Instagram Então quem quiser conferir aí os bonequinhos meus e tudo mais aqui ó Segue lá o Trapice Porque eu tenho postado fotos deles né Nesse Instagram Tá aparecendo agora aí na tela Mas voltando agora pro vídeo Aqui eu comprei 100 adesivinhos a prova d'água de One Piece Vou tá abrindo com vocês aqui Porque eu também tô animado pra ver quais são os desenhos que vem Caramba pessoal tem vários mesmo Tem bastante Eu tentei separar alguns aqui que eu achei interessantes Na mesa aqui E ainda sobrou vários Até caiu aqui não Na minha perna Sobrou vários aqui na minha mão ainda Temos aqui ó lá Crocodile Akainu Kizaru Temos do LOL Do Zoro Do Luffy Todo mundo cara Do Brook Temos até do Do Garpe O avô do Luffy Do Doflamingo Barba Negra meu Tem aqui também Do Raily 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 né Do Shanks Do Ace Da Nami Temos aqui um do Barba Branca Também bem da hora Do Luffy né E vieram vários Bastante mesmo Vou tá deixando o link do anúncio que eu comprei na Amazon Na descrição Porque eu paguei bem baratinho E vieram 100 E tipo eu vi que tem bastante anúncio na Amazon De figurinhas aqui Tanto de One Piece e de outros animes Que vem 50, 70 né E são praticamente a mesma coisa né Aí nesse aqui que eu achei Vinha realmente 100 né Vinha praticamente tudo que vinha de 50 Ou de 70 E mais um pouco né Então vou tá passando aqui devagarzinho Pra vocês Tá dando uma conferida Nesse aqui que eu separei Eu tô fazendo um negócio bem legal com isso aqui mano No meu PC No meu Nintendo Switch E também vou colar um desses aqui na minha bicicleta Eu achei muito legal mesmo É bem feitinho Sobrou ainda tudo isso Então foi isso pessoal Esse vídeo Mostrando aqui 100 figurinhas De João Pice Vou tá deixando o link aí na descrição Pra quem quiser tá conferindo Ver se consegue Um anúncio que esteja em brasileiro né Porque isso aqui eu comprei Aqui no Japão né Comprei na Amazon japonesa Mas eu creio Que tenha também Na Amazon brasileira Ou dá pra vocês enviarem daqui né Comprarem aqui E enviar Tipo pedir pra entregar No Brasil né Porque a Amazon é mundial né Então creio eu Então vou tá deixando o link aí Pra quem quiser Quem tiver curiosidade Poder ver Vai tá na descrição aí E é isso meu Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu sei que foi um vídeo simples Um vídeo rápido Que eu comprei aqui Eu achei interessante Tá mostrando pra vocês Então eu fiz esse videozinho rapidinho Vou tá fazendo essas coisas aqui no canal Fazendo vídeos rapidinhos assim Pra mostrar algumas coisas pra vocês Que eu compro aqui No meu dia a dia Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você for novo no canal Não esqueça de se inscrever Eu agradeço Também se puder avaliar o vídeo Deixar um comentário É isso pessoal Tudo de bom sempre Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri